Quando e como é que o senhor recebeu a notícia de que seria emérito? Já no ano passado, no mês de junho, enviei a carta para o Papa, sendo que no mês de outubro eu completaria 75 anos. Depois do anúncio apostólico, no mês passado, entrei em contato para comunicar um pouco este evento que seria acontecer. E me apresentou, digamos, sempre através da mídia, o sucessor. Com grande alegria do Eduardo, que eu conhecia pouco, porque este ano tivemos a Assembleia dos Bispos, depois ele como auxiliar ficava em São Paulo, não tínhamos tido oportunidade de encontrarnos aqui, por exemplo, em Orinhos, sendo que ele é do Paraná e vem se mandando visitar a família. Então, acolhi com alegria, porque, claro, o novo bispo tem 20 anos a menos. Então, ele pode ficar aqui mais 20 anos, como eu fiquei 22 anos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.